É o seu madruga dos fluxos porra, que que foi, que que foi, que que há? Após apertar o play, até a sua avó vai embrasar caralho Seu madruga dos fluxos, solta o mandelão Aí mulher porra, a putaria na originalidade é eu caralho DJ Rodrigues que tá aí porra Mulher o que tu faz, isso é maravilhoso O Rodrigues que falou, o que tu faz é maravilhoso DJ Rodrigues que falou, o que tu faz é maravilhoso Vai, pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, vai, babarre ele todo Vai, me fita, tem fita, vai, me fita, tem fita Vai se acabar na piroca, despecando o cabuzinho Vai, me fita, tem fita, vai, me fita, tem fita Vai se acabar na piroca, despecando o cabuzinho Vai se acabar na piroca, despecando o cabuzinho Vai se acabar na piroca, vai, me fita, tem fita Vai, me fita, tem fita, tem fita, vai se acabar na piroca, despecando o cabuzinho Ai, mulher, porra, a botaria na originalidade é eu, caralho DJ Rodrigues que tá aí, porra, sim, mulher, o que tu faz Isso é maravilhoso O Rodrigues que falou, o que tu faz é maravilhoso DJ Rodrigues que falou, o que tu faz é maravilhoso Vai, me fita, tem fita, tem fita, tem fita, tem fita Vai, me fita, tem fita, vai, me fita, tem fita Vai se acabar na piroca, despecando o cabuzinho 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 O que é isso?